Abertura Tô com os moleque da casa verde Pra fazer valer esse som entende Se hoje eu corto essas correntes Vale mais que cê entende e se aprende Tô fechado com meu time Nessa luta tô no rig Tamo foda nesse hit Nesse game Young & Rich Hoje tô vivendo avançado Enquanto você tá parado, tô elevado Isso é mais do que um sonho, cê tá ligado Vim buscar minhas sem tomar o cenário Eu sou mais que a PNAPLE Eu sou mais que Playstation Faço por todos os becos Sempre pelo meu conceito Quando eu faço em GeForce Poliça, tô em choque Quando eu me vi com os malote No banco do lado meu mano Kadosh Tô falando alto que eu escuto na minha mente Sente a vibração como é real Antes de tudo eu sou poeta, eu exijo Cê me respeite como tal E eu vendo o plano transformo em sonhos Fazendo os poesias e rites Disseram que somos como diz Marechal Mãe de 50 mil mano fazendo versos poéticos Desenvolvendo a língua dos anjos Cada dia que passa é o ritmo bem mais rápido Sempre vou desenvolvendo raciocínio lírico Quando o meu som virar vai sentir puro cima Eu vou mexer com a sua vida e estourar seu ouvido E depois que eu comecei foi mais de um som por dia Alma triste tá matando mais do que epidemia Hoje em dia faz sentido o que meu pai dizia Pena que não deu tempo, deu o que eu entendei vida As mina quer falar pra mãe que engrave doido É que a nossa sociedade maluca tá tudo fora do lugar À vezes pra poder ganhar cê vai ter que errar Só que derrubou e derrubou e derrubou Não briguei, a cataca doce é bravo mas o véio é delicado Só vou parar quando você me ouvir Não arrepia, não arrepia Não arrepia Se envolvi no fluxo de favela e fala que é nóis É nóis 035 tem voz Fala que é nóis É nóis Não tá fácil correr Mas aqui é nóis É nóis Play Cash Gang Cash Gang Brief Money Traz pra nóis Pra nóis Você tá ligado que esses arrombado Quer trocar de lado mas nós tá ligado Quem tá lá da lado o esforço é pesado E o flow tá acelerado Tenha consciência bate continência Pra minha inteligência com minha eloquência Respeitando a crença fazendo a falência Da sua mente agindo com demência Evoluir é minha meta de hoje Quero que isso exploda os podres Mas não posso parar Por calor das deformas São todos que querem brigar Mas já sabem No escorre Eu sei quem cooperou pro bem Não preocupo se faz sua inveja De refém Liga lá em casa Falo que não volto hoje A noite apenas comecei Chapando de whisky com água de coco Esse é o sinal de que a vida mudou Tamos apenas o início de um patrimônio Que voa além do que imaginar Sonhos concretos Tirando os projetos do papel Um verso poeta Redida na vida Não vou mofar Paralisar Em busca da revolução Vou estar Vivendo intensamente Coutinho e bebendo Vários beck na mente Me divertido no caminho Como se rezam além do primeiro sorrir Mais que rir Por último rir melhor Rir melhor parceiro Hahahaha Nós organizado no carro oprimidos Ei Respeita as cara no corre tô indo Ei Smoke gang life nós tamo envolvido Ei Em busca da bolsa pro alto subindo Mano eu sei bem quem corre comigo Quem tá contra mim Quem é falso amigo Confio em poucos correndo O risco ligeiro com Judas Assim que eu sigo Mudando a pro elo Explore em cat No corre eu pulo Das raça dos PGA Mas o eu pulo de rima Teus dedo em fumaça Pro ar Fumando no beck Foda se os redes paga minhas contas Nem vem que nem tem O tiro é onda Sempre pelo certo Em busca da minha grana Curtar suas brisas Mas nunca desanda Você diz que não se perde Porque não deram o preço Ei Você diz que não vacila Tá com medo porque veio Ei Você fala que é PAC Representa o gueto Ei Já ganhei sua falsidade Tem vergonha de ser preto GANG 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 E